Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan e os Kalina Sabino e Tiago Berrach. Hoje, as bolsas mundo afora amanheceram estendendo um pouco mais o rali de ontem causado pelo bom humor com o alívio das tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Os russos disseram que retiraram 10 mil tropas dos 130 mil homens que estavam em volta de toda a Ucrânia. Não só os Estados Unidos dizem que não tem provas dessa retirada, como a Organização das Nações Unidas acabou de dizer que, na verdade, os russos estão aumentando as tropas na borda da Ucrânia. E os mercados viraram e estão no campo negativo agora. Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones, que estava subindo, virou, está caindo 0,1%. O S&P também e a Nasdaq também. Lá na Europa, a Inglaterra cai 0,2%. A Alemanha agora está no 0,2% de alta. Na média, as bolsas todas viraram e estão caindo um pouquinho mais ou, pelo menos, arrefeceram. Todo mundo quer ver provas disso aí que a ONU falou. Está aumentando ou não está aumentando? Outro risco do mercado hoje volta a ser a inflação. Nós vamos estar todos atentos na última ata da reunião de juros dos Estados Unidos para tentar achar pistas sobre a velocidade de alta de juros da reunião do dia 16 de março. Será que o Banco Central dos Estados Unidos, comandado pelo Mr. Geron Paul, vai subir os juros 0,25% ou 0,5% na próxima reunião? Vale lembrar que os juros dos Estados Unidos é uma banda entre 0 e 0,25%. Aliás, falando no Federal Reserve, eles são manchete de capa duas vezes no principal jornal de notícias financeiras do mundo, o Wall Street Journal. Primeiro, dizendo que o Federal Reserve, o Geron Paul, se atrapalhou com a inflação e agora vai ter que correr atrás, né, sem causar recessão nos Estados Unidos. O jornal deve ter ouvido nossos gritos aqui do Brasil. Aliás, porque a gente tá faz um ano que nós estamos gritando, olha a inflação, cuidado, vai estourar a inflação. E a segunda manchete é porque senadores conservadores não concordam com a nomeação do novo membro, a senhora Sarah Haskell, e boicotaram a votação, tá, que nomearia cinco membros, entre eles o próprio Mr. Geron Paul. O petróleo tava caindo hoje, tava caindo depois de afundar 3,5%, agora virou com essa situação dessa nova notícia da ONU e tá subindo 0,7%. Agora, o Bitcoin tava subindo e agora com a nova notícia da ONU virou e tá caindo um pouquinho, tá 44 mil dólares. O Ethereum tá 3.100 dólares. O NCD dólar, o DXY, que tava caindo 0,2, agora tá caindo só 0,1. Também deu um susto com essa nova notícia da ONU, de que os ucranianos estão recebendo na fronteira novas tropas russas. Depois, o minério de ferro, que afundou 10% ontem, caiu mais 1% essa madrugada, com os chineses pressionando pra derrubar o preço da nossa commodity pra controlar a inflação por lá. Ah, esses chineses! Eu sou o Pablo! Bons negócios! Força hoje, tourinho! O urso russo voltou! Força hoje! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.